Janku, vamo no mercado comigo agora Ah, não, não, Janku Não, Janku, você para com isso, que o único anão aqui é o de mim É mesmo assim, engraçado, não, idiota Vamo, Janku, comprar chapu Tudo bem, eu quero fazer tudo nessa casa, não, que saco Segura o carrinho aí que eu vou pegar o negócio rapidinho Não vai demorar muito? Não, bestada, já falei que é rápido Três dias depois Hum, será que eu pego esse ou esse? Nem pega qualquer um Cala a boca que eu tô me concentrando aqui Seis horas e meia depois Esse é barato, mas é ruim Esse é caro e é ruim também, que saco Dois mil anos depois Não, 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 não Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar E tiveram de chamar o nome Ô, Jim, já ajudou Não é pra você calar Quem é você? O Janku Tchá, tchá, tchú, tchú, tchá Cookie Jr. sai do meu quarto Tchú, tchá, tchá, tchú, tchú, tchá Cookie Jr. sai do meu quarto Tchú, tchá, tchú, 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 tchú Dá pra calar a boca, pelo amor de Deus? Nossa, meu estímpano doido Eu falei pra você ficar quieto na moral Se não for por bem, vai por mal Ih, tu rimou, dá pra fazer um funk Quê? Tá maluco? Te mandei pra calar a boca na moral Se não vai por bem, vai por mal Se não vai por bem... Você tá maluco? O que você tá fazendo? Seguinte Vire funkeiro Pode me chamar Jimmy C. Cookie Jr. Deixa eu ver Shampoo, arroz, farinha, sal, sal Vamos pegar o sal, Junko Sal, sal, cadê o sal? Sal, sal o quê? Não, não é sal, sal, sal Sal, aqui, achei o sal Jim, achei o sal Tá aqui, deixa eu ver Isso daqui é açúcar, Junko Ah Ah, eu não vi, eu confundi Tu tem que ler a bodega do nome pra saber se é sal ou açúcar, os imbecil Mas é tudo pózinho branco, a mesma coisa Mas um é doce, o outro é salgado, jumento É, por isso que é sal, gado Sal, sal, adugado Salgado, tem que ser salgado Se fosse doce, seria adocicado Doce, cado Chega, Junko, já entendi, mundi Tchuchá, tchuchá, tchuchuchá Para de falar tchuchuchá, chega Nossa O que é isso no teu pescoço? É uma tatuagem Não, é canetinha mesmo Pera, eu atendo E aí galera, eu sou a Melody Em breve vou lançar essa música aqui, ó Pra toda ser calcada Fale bem ou fale mal É Mas tá lindo em mim O quê? Tem essa daqui também, ó De manhã é pão com mortandela Misericórdia Tem essa, tem essa Tchuchá, tchuchuchá Ah não, mas de novo não